A gente fala muito sobre crescimento desordenado da cidade de São Paulo, ocupação de áreas de mananciais, por exemplo, mas não é só em áreas mais afastadas do centro que nós temos problemas. É uma cidade com muitos problemas, né? A gente sempre destaca aqui na Jovem Pan o crescimento desordenado, muitos prédios surgindo ao mesmo tempo, a cidade muitas vezes não dá conta de toda a demanda, o trânsito. Em relação ao plano diretor, o que o senhor acha mais urgente nesse momento? O que o senhor destaca em relação a exemplos do que o plano diretor ajuda nesse crescimento ordenado? Olha, Tiago, você tocou numa questão muito importante, o crescimento desordenado, né? E a gente sofre, obviamente, com essas questões, não só aqui em São Paulo, em muitas cidades, porque a gente falha, às vezes, em ordenar adequadamente esse crescimento. Hoje, em São Paulo, se optou, no plano diretor, por um modelo de desenvolvimento que foi chamado o adensamento ao longo dos eixos de transporte. E esse modelo de desenvolvimento, ele é correto, ele é correto do ponto de vista urbanístico, porque é importante que você potencialize a infraestrutura instalada, principalmente no que diz respeito à mobilidade, né? Então, esse desenvolvimento ao longo dos eixos de transporte é importante, então, destacaria esse como um aspecto importante. E outro aspecto importante é você fazer inclusão social na cidade, quer dizer, inclusão social principalmente da democratização da melhor infraestrutura que a gente tem, porque São Paulo é uma cidade muito grande, um trecho importante da cidade tem uma boa infraestrutura, e um trecho muito significativo da cidade tem uma infraestrutura muito ruim. As pessoas sofrem muito que moram nessas regiões sem infraestrutura. Então, eu acho que esses dois aspectos, me parece, nesse momento, são pontos principais para a gente focar nossa atenção no momento de revisão. Agora, doutor, em relação ao interesse de construtoras, de empresas, como que é possível fazer um plano diretor que atenda a toda a população? É um desafio ou praticamente impossível ou muito difícil? A gente sabe que começam as audiências públicas na Câmara Municipal, claro, os vereadores também atendem aos interesses dessas empresas, mas como que é possível buscar sempre meios termos para que as construtoras consigam também construir os novos empreendimentos, mas que isso seja salutar para a cidade? Tiago, essa colocação que você faz aí é muito importante, me dá oportunidade de colocar uma questão bem relevante nesse momento da discussão. Nesse momento do plano diretor, o que a gente está discutindo não é o interesse da construtora, o interesse da empresa, nós estamos discutindo o interesse da cidade, nós estamos discutindo o interesse da população, o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a população. E nesse contexto, como o setor imobiliário pode contribuir para ajudar no desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que nesse momento e sempre que a gente faz um planejamento com uma cidade, a gente tem que usar várias ferramentas. O mercado imobiliário é um instrumento que tem que ser usado para decodificar e viabilizar as ideias de desenvolvimento da cidade. Então, o mercado imobiliário, ele tem uma função social que é importante, que é o seguinte, é você equilibrar oferta e demanda no mercado. Então, o mercado está sempre atento para poder entender o que o mercado está demandando nesse momento. Quando a gente fala mercado, são as pessoas que moram na cidade, as pessoas que precisam de habitação, as pessoas que precisam de espaço para trabalhar, escritórios ou lojas, e o mercado tenta atender essa demanda. Só que ele precisa atender essa demanda dentro das regras que são estabelecidas para o desenvolvimento da cidade, o que é muito lógico. Então, o que a gente tem que procurar estruturar e procurar o equilíbrio é justamente com isso, quer dizer, o que a cidade precisa, como a gente coloca o que a cidade precisa dentro desse tecido urbano, de uma forma equilibrada, e aí a gente chama o setor imobiliário para dizer, olha, setor imobiliário, a cidade precisa crescer desta forma, esta é a demanda, e nós queremos que isso seja feito desta maneira. O mercado segue a regra. Agora, o mercado também não pode se omitir nesse momento, pela experiência que tem na produção da cidade, de trazer à mesa as suas informações, os seus desejos, do ponto de vista de como o que é melhor para a cidade, e trazer a sua bagagem de conhecimento do que é esta demanda do mercado e como ela pode ser atendida. O que acontece é, quando você faz uma regra que se dissocia muito do modelo de demanda da cidade, você começa a criar distorções no processo de desenvolvimento. E essas distorções ocorrem porque o mercado, às vezes mal interpretado e às vezes apondenado de forma injusta, está seguindo as regras que foram estabelecidas. Então, esse é o momento da gente entender o que a cidade precisa, como isso deve ser feito, da melhor forma possível, para que o mercado possa ajudar a cidade como um instrumento que é de viabilização do desenvolvimento. Claro. Doutor Cláudio, o senhor é vice-presidente do Secov, já comandou o Secov outras vezes, e a gente sempre se falou aqui da preocupação social, da questão do crescimento da cidade, em relação ao próprio plano diretor, que o plano deve estar preocupado com a questão social. E nos últimos anos a gente vê aqui em São Paulo o excesso de lançamentos de imóveis muito pequenos em áreas nobres, em áreas próximas à metrô, até mesmo no centro de São Paulo, para se ajudar a recuperar o centro. Mas aí vem aquela questão, num apartamento muito pequeno, só cabe uma pessoa, ou só cabem duas no máximo. Como que é possível conciliar o interesse do setor imobiliário com esses lançamentos, mas também atendendo a famílias que precisam de moradia, um empreendimento que possa servir mais gente? Eu volto a falar, Tiago. Nesse momento, o setor imobiliário, ele está tentando atender uma demanda que existe, porque todos esses apartamentos que estão sendo construídos, eles estão sendo adquiridos porque tem uma demanda para isso. Então, a forma como isso está acontecendo, pode e deve sofrer um ajuste, mas o mercado está atendendo uma demanda. O que você está colocando é o seguinte, olha, o mercado está atendendo uma demanda para determinado público que está necessitando de unidades, mas tem um outro público que tem uma renda um pouco menor, que também necessita de unidades, e esse público com uma renda um pouco menor também quer morar numa região da cidade que tem melhor infraestrutura. Ele não quer ser mandado para a periferia da cidade onde a infraestrutura é muito menor. Então, o que você perguntou é como a gente faz esse equacionamento. Quer dizer, o mercado está atendendo uma demanda que existe. O mercado não está construindo prédios para ficarem vazios. Ele está construindo prédios porque as pessoas estão comprando, precisam e querem morar naqueles lugares. Tem demanda para esse tipo de unidade, embora, repito, precisa de ajuste. Agora, o desafio é o seguinte, como que a gente consegue trazer para a região que tem melhor infraestrutura as pessoas de renda mais baixa, que é isso que você está falando. O mercado tem procurado, na medida do possível, dentro do regramento possível, considerando as condições de contorno econômicas que existem, renda das pessoas, taxa de juros, etc., produzir, na medida do possível, habitações para as pessoas de mais baixa renda. Se você pegar os próprios números da prefeitura no monitoramento do plano diretor, nas áreas fora de ZEIS, que são as zonas de especial interesse social, mais de 90% da produção nessas áreas foi feita pela iniciativa privada. E dentro dessas zonas de interesse social, mais de 70% foi feito pela iniciativa privada. Então, a iniciativa privada está tentando fazer isso, mas nós precisamos melhorar muito. Por quê? Porque nós precisamos trazer essas pessoas de renda mais baixa para as áreas mais centrais. E como que a gente faz isso? Se você pensar, e aqui os nossos ouvintes vão entender isso com uma certa facilidade, no preço do apartamento, de uma unidade, você tem dois componentes principais. Um é o preço do terreno, o outro é o preço da construção. Uma empresa construtora, uma empresa incorporadora, ela pode construir um apartamento no centro, ou em Moema, por exemplo, ou no extremo oeste da cidade, ou no extremo leste. O custo da construção da mesma unidade, em termos de padrão, é igual. Ou em Moema, ou no extremo leste. O que muda é o preço do terreno. Então, se a gente conseguir aumentar a oferta de terreno nas áreas mais centrais, quando se aumenta a oferta, cai o preço. Se cai o preço do terreno, somado com o custo da construção, você vai ter o preço de uma unidade menor. E aí, sim, você consegue oferecer unidades em locais melhores para as pessoas que têm renda mais baixa. Então, significa que você precisa aumentar a oferta de terreno nas regiões que têm mais infraestrutura. Aí, nós sofremos, temos um problema, porque esses terrenos são escassos, onde tem mais infraestrutura. Como que a gente aumenta a oferta de terreno nos locais que têm mais infraestrutura? A gente precisa aumentar o uso potencial desses terrenos. Então, talvez aí esteja a solução para a gente oferecer habitações de mais baixa renda para as pessoas que precisam nos locais que têm melhor infraestrutura. E, dessa forma, a gente vai poder democratizar melhor a infraestrutura da cidade. Bom, doutor, o senhor fala na região central. Agora, a gente aqui na nossa conversa pode começar a falar sobre a forma como se revitaliza um centro como o centro de São Paulo. E eu me lembro muito bem de um levantamento que a própria prefeitura e o metrô apresentaram dizendo que apenas 3% das pessoas que trabalham no centro moram no centro. É uma porcentagem muito baixa. Não sei se esse índice já mudou, se o senhor tem algum índice mais novo. Mas, de qualquer forma, o seguinte, isso mostra que as pessoas que trabalham no centro, porque há uma força muito grande de trabalho no centro, as pessoas têm que se deslocar. E deslocamento, a gente sabe. Muita gente vem de muito longe. Às vezes, demora duas ou três horas num trânsito, pegando ônibus. De que forma é possível conciliar o trabalho com a moradia do centro? Então, Tiago, essa é uma questão bem importante para a cidade de São Paulo. Como outras cidades do mundo que tiveram seus centros degradados e depois conseguiram revitalizá-lo. E quando a gente fala em revitalizar o centro, a própria palavra traz o sentido de levar vida. E levar vida significa pessoas morarem lá. Com isso, a gente otimiza esse processo de deslocamento. A gente tem bastante emprego, precisa de bastante habitação. Agora, para as pessoas morarem no centro, você precisa, e, portanto, fazer essa revitalização no centro, você precisa de algumas condições específicas. Então, a gente tem planos para a revitalização do centro. O Pio Central, que foi aprovado, traz uma série de diretrizes, embora não seja um plano integrado, como eu gostaria que fosse, mas ele tem algumas diretrizes que necessitam de, vamos dizer assim, detalhamento, regras complementares, estudos complementares, mas, de alguma forma, uma diretriz. Então, mas, preliminarmente, em qualquer modelo de revitalização do centro, existem algumas questões preliminares que precisam ser atacadas. E aí, a gente precisa, como sociedade, entender que isso tem que ser feito de uma forma bastante objetiva e eficiente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da questão dos moradores de rua. Você não vai conseguir revitalizar uma área da forma como nós estamos hoje lá no centro, com as pessoas morando em barracas em todo canto. Resolver o problema da criminalidade, a questão do tráfico, a questão da Cracolândia. Então, essas são questões básicas que a gente tem que resolver. E também, uma outra questão muito importante, é a revitalização dos espaços públicos, mas dentro de um projeto global, estratégico, bem estruturado. Essas intervenções pontuais, esporádicas, espasmódicas que acontecem, às vezes, no centro, sem uma conexão com um projeto global, acabam se perdendo no tempo. Quantas vezes nós já vimos intervenções? O próprio Vale do Anhangabaú, anos atrás, ele sofreu uma revitalização, agora sofreu outra. Aí você tem uma intervenção pontual em algum trecho da cidade, mas isso está desconectado desse projeto e a gente acaba não conseguindo fazer a revitalização, muitas vezes desperdiçando esforços e recursos. Então, está no momento da gente entender, conscientizar a população toda do que deve ser feito, chegar a um consenso de como a gente faz isso, traçar essas ações preliminares com seriedade, não é uma questão fácil. Quando você fala assim, eliminar o morador de rua. Eu sei que o prefeito de São Paulo está empenhado nessa questão, não é simples, mas nós precisamos, como sociedade, nos unirmos dentro de um projeto que a gente entenda possível para mitigar da melhor forma possível esse problema que é muito sério. E aí caminhar nas outras questões preliminares, como eu falei, criminalidade, etc. Não é possível, a gente tem que ter... Eu estou falando no centro, mas a gente tem que falar... Agora eu vou ampliar para o país. A gente tinha que ter, no país e no centro principalmente, que talvez seja mais fácil a gente ter um piloto lá, tolerância zero em crimes com violência à pessoa. Não dá para a gente conviver com esse medo da pessoa estar num espaço público, estar na rua, estar andando. Enquanto a gente vê isso, como a pessoa vai morar lá? Quer dizer, depois das oito horas da noite, a pessoa tem medo de estar na rua. Então, eu acho que tem uma série de ações importantes para tratar com segurança pública, mas a nossa legislação penal tem que ser alterada também. Não dá para conviver, tem que ter tolerância zero com esses crimes contra violência à pessoa. Não podemos tolerar violência à pessoa de forma nenhuma. A minha sugestão até, eu já falei algumas vezes, é em crimes, quando se trata de crime com violência à pessoa, não pode ter progressão de regime. É progressão de regime nenhuma. Quer dizer, o cara... Porque o que acontece? O cara vai, te rouba, te assalta, te derruba, te machuca, te fere e vai preso daqui a um mês e o cara está na rua porque teve uma progressão de regime. Então, eu acho que essas questões estruturais têm que ser resolvidas preliminarmente.